O jornalista Mário Sabino, ex-editor do decadente site O Antagonista e ex-jagunço do moribundo Sérgio Moro, ex-juiz eco, ex-ministro fascista, sofreu uma sentida derrota na justiça de São Paulo na semana passada. Ele teve rejeitado uma ação de 100 mil reais que movia contra o ator José de Abreu, que o chamou nas redes sociais de canalha e destruidor de reputações. O direitista já anunciou que vai recorrer da sentença, mas ele sim, tinha o baque. Em sua decisão, o juiz Fernando Antônio Tasso, da 15ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, argumentou que os dois, o jornalista e o ator, já travaram diversas trocas de ofensas na internet e em jornais, e, portanto, o pedido indenizatório não se justificaria. O magistrado ainda condenou Mário Sabino a pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, que foram fixados por ele em 10% do valor da causa. Aspas. Entendo que os comentários perpetrados pelo réu têm palavreados ofensivos e de baixo calão, mas a recíproca também é verdadeira, conforme notícias acostadas nos autos pela parte ré, afirmou o juiz. Segundo Mônica Bergman, uma postagem no site UOL, A defesa de José de Abreu apresentou publicações escritas por Mário Sabino em que há insultos contra o ator. Ele me persegue há anos, afirmou José de Abreu à coluna. Fecha aspas. O ex-jagunço da midiática Operação Lava Jato informou que irá recorrer da decisão judicial em primeira instância. Cínico. Ele ainda rebateu a acusação de que perseguiu o ator, coisa comprovada, e de que sempre promoveu a destruição de reputações, coisa também comprovada. Mário Sabino ficou famoso com o ex-redator-chefe da revista Veja, entre 2004 e 2011, quando transformou o veículo jornalístico em um esgoto contra o ex-presidente Lula, com dezenas de capas e reportagens que espalharam mentiras, propagaram o ódio e a violência, ajudando a ascensão do fascismo no Brasil. Na sequência, junto com outro capanga midiático, o Diogo Mainardi, ele fundou o site O Antagonista, atuando como editor de 2015 a 2022. Em maio de 2018, os dois fascistóides também lançaram a revista digital Cruzoé. Em 2019, uma reportagem contra o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, chegou a ser censurada, e Mário Sabino foi intimado a depor na Polícia Federal. Atualmente, o ex-bajulador do ex-juiz ECO, ex-ministro de Jair Bolsonaro e ex-senador em exercício, Sérgio Moro, é diretor da sucursal paulista do site Metrópolis. Perdeu. 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 Perdeu.